Esse samba de viola aqui é antigo, eu nem era nascido. Conta a nossa história, né? Que somos descendentes de africanos, né? Samba de viola é uma coisa que a gente não deixa cair. A vida não é só trabalho, a gente tem que ter a parte da diversão, né? Agora que ligou a caixa, nós vai sambar. E aí vinha as meninas pra também fazer a dança junto com o samba de roda, né? Aí tinha um índio velho que tocava no samba. Aí o menino, aí eu ficava junto dele, olhando. O samba de viola é uma coisa antiga, dos descendentes, dos nossos avós. Ré, dó, sol, nada disso. Se me pedir assim, eu não sei o quê. Tá me xingando, então não. Toco pra natureza mesmo, assim. Botar a nossa alegria pra fora ali, de estar ali junto com todos. Na brincadeira, na diversão ali, é uma forma de união. Como tem energia agora, pra gente aqui, a gente precisa botar muito mais esse calendário aqui pra festa. Agora tá todo mundo alegre. A samba do quilombo, hein? A samba do quilombo.